Bom dia, entendeu? Ainda bem que você chegou, conseguiu chegar a tempo. Não, cheguei. Obrigada por você ter conseguido chegar. Não, eu que agradeço, obrigada. Obrigada, professora Mônica. Eu queria só testar aqui para ver se está tudo ok. Pode testar então, rapidinho, que depois a gente começa com o vídeo dos patrocinadores. É, pode fazer. E aí eu já fico aberta, né? Não, aí você vai ter que tirar. Então, se você quiser esperar, a gente passa o vídeo dos patrocinadores e depois você coloca e já fica direto. É, que é isso. Senão você vai ter que parar a sua apresentação. Eu prefiro. Pode sim. Então pode começar aí, Elis. Ok. Elis, está sem... Pronto, agora começa ele do início. Não, não foi, peraí. Não, ele não estava apresentando, ele demorou a carregar. Ah, tá, então peraí. Pode começar de novo. Meu computador travou, peraí. Mas está indo. Isso. Tá indo, agora está. Obrigada, Carol. A Capilab é uma das principais empresas que oferecem inovação e produtos para o controle de qualidade das indústrias de alimentos. Temos em nosso portfólio mais de mil itens para laboratório físico, químico e microbiológico. Parcerias nacionais e internacionais. Nossa equipe de profissionais é altamente capacitada. A Capilab organiza e investe em diversos eventos e quer estar presente no dia a dia de cada parceiro. A necessidade de transformar um futuro mais sustentável para o mundo e as gerações para o futuro é urgente. E com Christian Hansen, nós somos unicamente posicionados para dirigir a mudança positiva através de nossas soluções micróbicas. Over more than 145 years, we have worked to enable sustainable agriculture, cleaner labels and healthy living. There is so much more we can do. That is why, at the heart of Christian Hansen, is our purpose to grow a better world naturally. A indústria de laticínios busca constantemente otimizar processos e melhorar as características dos seus produtos. Há mais de 25 anos, a Daxia desenvolve e distribui ingredientes de alta performance para atender essas demandas. Em nossos laboratórios, desenvolvemos produtos seguros, de alta qualidade e alinhados para as tendências de mercado. Conheça mais sobre nossa linha de produtos. Daxia, ingredientes e aditivos de alta performance. O Femitec é uma empresa que está no mercado há 20 anos. Eu acredito que a nossa missão é de levar esse conhecimento técnico de uma maneira muito simples para o nosso cliente. Quando você ajuda o cliente a inovar, você está ajudando a encontrar uma solução para que o mercado se desenvolva. Vejo que o time, ele vibra com essa doação, né? Porque faz parte da nossa essência. O ar, o poder, o cliente. No mundo pode predicar o futuro. Mas uma coisa é certeza. O negócio dairia vai continuar a mudar. A redução de açúcar sempre foi um desafio para a indústria de alimentos. E agora, com a nova legislação para a controlagem nutricional frontal, esse desafio é ainda maior. Com a linha Green Sugar, a Prozim permite o desenvolvimento de produtos lácteos e label e com teor reduzido de açúcar. Sua tecnologia natural diminui o açúcar sem alterações sensoriais, substituindo o uso de educorantes artificiais. Conte com a Prozim na superação dos seus desafios. E você, qual o seu desafio? E você, qual o seu desafio? A categoria de lácteos está em constante mudança. Na Tate & Lyle, temos um portfólio com tudo o que você precisa para formular seus produtos. Te ajudamos com estabilização, textura, enriquecimento com fibras, redução de açúcares e calorias. E através dos nossos preparados de frutas e sistemas, podemos entregar tudo isso em apenas uma solução. Tate & Lyle, especialistas em lácteos e um portfólio completo em um só lugar. Você sabia que a Tetra Pak não vende apenas embalagem? Nossos equipamentos de processamento e evase são pensados de forma a fazer com que você possa economizar recursos, melhorando seu custo operacional e ajudando o meio ambiente. Assim, juntos, podemos contribuir para uma economia de baixo carbono. Venha conhecer a Tetra Pak. Você vai se surpreendendo com tudo o que temos para essa indústria tão importante em nosso país. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à 40ª edição da Semana do Laticinista. É um grande prazer receber a todos vocês. Em função da pandemia Covid-19, que nos obriga a mais de um ano a promover o distanciamento social, foi necessário que a Semana do Laticinista, bem como todas as atividades do Minas Lacte 2021, tivesse em formato exclusivamente online. A coordenação científica, com dinamismo e empenho, dedicou-se para ancorar toda a tradição deste renomado evento em um modelo virtual, mas que ainda permitisse, de forma inovadora, a difusão de conhecimento na área de leite derivados. Serão três dias de evento, com nove cursos de empresas que trarão temas relevantes ao setor lácteo. Que sejam muito bem-vindos estudantes, professores, pesquisadores e profissionais de todos os setores do leite derivados. E, é claro, os técnicos em laticínios, essência dessa instituição. Agradecemos sua participação e esperamos que esse evento seja muito proveitoso a todos. Faço agora a palavra para a moderadora deste curso, Valdeane Serqueira, que fará a apresentação da palestrante, bem como dará os principais avisos. Boa tarde. Professor, pode ficar tranquila que depois da sua apresentação nós vamos testar, ok? Vou fazer só sua apresentação aqui. Bom, obrigada. O pessoal já está dando apoio aqui, todo mundo no chat já está. Querida professora Mônica, ela é muito amada, gente. Muita gente querida. Boa tarde. Agradecemos a presença de todos em nosso evento. Devido às medidas de proteção do coronavírus, nessa edição, a Semana do Laticinista acontece em formato virtual. A Semana do Laticinista, a 40 edições, reúne os principais especialistas em pesquisa e tecnologia em leite derivados. Em uma agenda técnica de mini cursos. Faz parte da Minas Láctea, evento que também recebe outras atrações. Como o ESPOMAC, ESPOLAC e o 34º Congresso Nacional de Laticínios. A versão gravada desse curso ficará disponível no site do evento até o dia 23 do sete. Lembramos que apenas os inscritos poderão ter acesso às palestras e ao certificado, que estará disponível no site a partir do dia 19 do sete. Meu nome é Valdeane Serqueira, sou professora pesquisadora da EPAMI e LCP, também sou supervisora do Núcleo Industrial. Estarei com vocês moderando esse curso da empresa Capilab e traz um tema em palestrante a cada dia. Nosso primeiro palestrante é a professora Mônica Maria de Oliveira Pinho Serqueira, representando a empresa Capilab e o tema abordado por a Erosenar. Desafios da produção e da qualidade do leite no Brasil. O que esperar? Professora Mônica é médica veterinária. Tinha que ser, então se a gente voa tem que ser veterinária, né professora? Toda veterinária a gente voa. Estamos juntos. Formada pela Federal de Minas Gerais, mestre em medicina, veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em ciência animal pela Federal também de Minas Gerais, atualmente professora titulada na Universidade Federal de Minas Gerais, atuou como subcoordenadora geral e técnico em laboratório e análise de qualidade do leite, um dos laboratórios credenciados pelo Ministério Pecuária e Abastecimento e compõe a Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade de Leite, RBQR, no período de 2004 a 2018. Tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em qualidade do leite derivados, mastite, microbiologia do leite derivados, doenças transmissíveis por leite derivados, atuando principalmente em temas como qualidade, leite, leite prumico, biologia, inspeção, orienta estudantes de mestrado, doutorado, programas de pós-graduação, membro da Comissão Técnica Consultiva para Monitoramento da Qualidade do Leite do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vice-presidente do Conselho Brasileiro da Qualidade do Leite, presta consultoria técnica à indústria de laticínios e outras empresas e atua na cadeia produtiva de leite. E também a avó, agora de quantos netinhos, um casal, dois gêmeos e uma menininha, não é isso? E agora vem a Alice, agora no final de julho, Valdiane. Que vai chegar, né? Deus quiser, com muita saúde. Professora, pode testar agora a sua... Tá, vamos tentar aqui. Colocar aí para ver se vai. Abriu aí, Valdiane, para vocês? Perfeito. Mas você não tem como colocar a tela toda, não? Agora só se eu não colocar aí no formato... Eu não estou vendo a minha tela. Entendeu? Eu posso clicar nela que continua aparecendo para vocês? Está aparecendo? Sim, está certinho. Está certinho. Beleza, só para a gente combinar aqui, ó. Já são quase duas ideias, hein, moçada? Não, calma. Antes da gente começar, eu queria só pedir para a gente registrar uma foto do início do curso. Todo mundo abrindo a câmera para a gente fazer um print bem bonito agora. Vou botar o quê, Valdiane? Fica na sua tela, professora, por favor, aquela sua tela que estava, a primeira de sua apresentação. Está certo? Não, aquela sua tela que estava, o seu slide. Então, já estou nela. Espera aí. Então, sai. Não, espera aí. Essa. Isso, deixa. Agora está todo mundo com o friso lindo. Tá. Pronto. Podemos começar. Então, olha, 14 e 8, certo? Certo. Então, posso começar? Podemos. Podemos. E só para não deixar a senhora muito nervosa, já bateu o recorde de público, viu? O que deu eco aqui? Eu não entendi. Estou falando para não lhe deixar muito nervosa, já bateu o recorde de público. São muitos queridos aí pelo Brasil, Valdiane. Muitos amigos, muitos irmãos que a veterinária me deu. Muita gratidão por tudo. Podemos começar, então? Por favor. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje e conversar com vocês sobre esse tema, desafios da produção e qualidade de leite no Brasil, o que esperar. E antes, eu gostaria de parabenizar o Instituto Laticínios Cândido Tostes pela realização do 34º Congresso Nacional de Laticínios e também pela realização da Minas Láctea. Quero fazer também um agradecimento especial à Capilab, que sempre esteve junto com a gente, possibilitando a disseminação e a difusão de conhecimentos aí nessa área que todos nós gostamos, que é a qualidade do leite. Então, como eu disse, nós vamos tratar dos desafios da produção e da qualidade do leite com um olhar, então, para o futuro. Durante essa apresentação, nós vamos fazer uma introdução, vamos apresentar alguns dados de produção de leite no mundo e no Brasil, falar um pouco da qualidade do leite no Brasil, como que está essa qualidade, com base nos resultados oficiais do Ministério da Agricultura, e os últimos resultados divulgados, falar um pouquinho dos desafios da produção e da qualidade do leite nos próximos anos e concluir com considerações finais. Então, para a gente poder falar de futuro, inevitavelmente, nós temos que considerar e avaliar o passado e também as mudanças conjunturais e estruturais que ocorreram ou não ao longo dos anos. Nesse sentido, o que nós, então, precisamos fazer para estabelecer ou fazer uma, de certa forma, um diagnóstico do que está por vir? O que nós podemos esperar, então? Para responder essa pergunta, como eu disse, nós precisamos olhar para o passado. Nós, então, podemos dizer que, em relação tanto à produção como à qualidade do leite no Brasil, nós tivemos muitos avanços, mas começamos de um, e passamos por modelos, né, onde esse leite era entregue em latões, ele não era granelizado, não havia o transporte de leite a granel, era simplesmente em caminhões, muitas vezes sem todos, e nós evoluímos muito ao longo dos anos. Mas, embora essa evolução tenha acontecido, nós temos ainda uma estrada muito longa a percorrer para melhorar esses indicadores de produção e também de qualidade do leite e desafios que nós precisamos vencer. Avaliando, então, o cenário da produção de leite mundial e do Brasil, nós observamos que, em 2019, segundo dados adaptados de Paustat, nós percebemos uma produção mundial de 716 milhões de toneladas de leite, e aqui nessa avaliação convém fazer uma consideração de que nós consideramos aqui, no caso da China, a China continental, a China continente, e por isso, então, esse valor de 716 milhões de toneladas de leite. Nesse slide, nós temos aqui os 20 maiores produtores de leite do mundo em 2019, e nós podemos observar que os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar com 99,06 milhões de toneladas de leite, o que representou 13,84% da produção mundial, seguido da Índia, com 12,57% da produção mundial, ou seja, 90 milhões de toneladas, e em terceiro lugar, considerando apenas os países, nós temos o Brasil com 35,89 milhões de toneladas aqui, representando 5,01% dessa produção mundial. É importante chamar a atenção que aqui, nessa avaliação da Faustat, embora muitos países informem ou passem informações oficiais dessa produção, em outros essa produção era estimada, como é o caso aqui no Brasil, em relação a essa estatística aqui que nós estamos mostrando. Então, em 2016, considerando os 10 maiores produtores de leite do mundo, segundo a FAO, nós tivemos aí esses 10 países que vocês estão vendo aqui, que produziram cerca de 62% da produção mundial. Então, em 2019, pegando esses mesmos países, nós temos aí uma informação de que esses países responderam por 57,16% da produção mundial, e se nós considerarmos apenas 3 países entre esses 10, ou seja, os Estados Unidos, a Índia e o Brasil, nós podemos dizer que esses 3 países apenas responderam por 31,42% da produção de leite no mundo em 2019, segundo dados da Faustat. Pegando agora uma avaliação e um dado estatístico aí do IBGE, do IBGE, desculpa, publicado pelo Centro de Inteligência do Leite da Embrapa, no período de 2000 a 2019, nós podemos notar por esse gráfico um crescimento muito representativo da produção de leite no Brasil. significa que nós saímos de 19,77 bilhões de litros de leite em 2000, aproximadamente, para 34,85 bilhões de litros de leite em 2019. Volto a falar que essa produção aqui, ela é estimada, por quê? Porque nós temos, tivemos agora, na semana passada, no lançamento do anuário do leite 2021 da Embrapa, com dados de 2020, uma informação de 25,83 bilhões de litros de leite inspecionados no Brasil. Mas como assim? Nós estamos falando, então, de uma diferença de 10 bilhões de litros de leite. Como eu disse, esse é o dado oficial que representa o leite que chega nas indústrias para beneficiamento ou processamento. Essa diferença de aproximadamente 10 bilhões de litros, ela não é computada aqui, nesses dados oficiais, porque muitas vezes esse leite é destinado para alimentação de bezerras nas fazendas, ou muitas vezes é consumido nas próprias fazendas também. Então, o que nós temos oficialmente no Brasil é essa produção de 25,83 bilhões de litros em 2020. Mas, no mercado internacional, no âmbito internacional, o Brasil, então, normalmente, considera-se essa produção estimada de 35 bilhões de litros de leite, aproximadamente. Quando a gente avalia os estados produtores de leite e a participação desses estados no contexto do país, nós verificamos, aqui em 2019, que Minas Gerais produziu 27% da produção nacional. Em seguida, nós tivemos o Paraná e o Rio Grande do Sul com 12% dessa produção nacional, Goiás com 9% e Santa Catarina. É interessante pegar o dado de 2020, publicado também no anuário de leite de 2021, lançado na semana passada pela Indrapa, nós verificamos, então, que Minas continua produzindo mais de um quarto da produção nacional, e nós observamos uma participação muito expressiva dos estados do sul. Então, Paraná com 13,6%, Rio Grande do Sul com 13%, Santa Catarina com 11,3% e Goiás com 9,8%. Então, o que que representou esses quatro estados aí em 2019 e 2020? Nós estamos falando em 2019, a produção de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina representou 60% da produção nacional. Nós estamos falando de quatro estados. E, em 2020, nós tivemos aí um aumento dessa participação desses quatro estados, passando, então, de 60% para 63,4%. Esse que vocês estão vendo aqui, porque eles não, eles, de certa forma, não apareceram nessa estatística aqui, por exemplo, Pernambuco, nesse anuário aqui de 2021, não apareceu. Mas, obviamente, que também nós temos aqui estados importantes na região Nordeste, com um aumento de produção em muitas bacias leiteiras, o que é muito importante também para o nosso país. Em relação à qualidade do leite, o primeiro ponto importante que nós gostaríamos de chamar atenção é que, no âmbito regulatório, nós tivemos um avanço muito grande, e eu diria que, na minha opinião, o principal avanço em relação à qualidade do leite de 2017 para cá. É claro que várias outras instruções normativas foram publicadas desde 2002, como a 51, mas, de forma mais impactante, eu destacaria essas aqui que eu vou comentar agora. Primeira, a publicação do decreto 9.013 de 2017, que é o nosso novo RISPOA, que foi alterado depois pela publicação do decreto 10.468 de 2020. Em seguida, em 2018, nós tivemos a publicação de dois documentos normativos importantes, que foram as IN 7677, que foram, em 2019, também alteradas por mais duas instruções normativas, a 58 e a 59. E tivemos também várias normas complementares que foram publicadas em relação a leite e derivados, né, a partir daí, então. Então, resumindo, nós podemos dizer que, de 2017 para cá, no âmbito regulatório, nós demos um passo muito importante em relação à qualidade do leite. E aqui, eu, de certa forma, destaco a questão do PQFL, que é o plano de qualificação de fornecedores de leite, a questão da inclusão da produção primária no programa de autocontrole das indústrias, e também, um outro ponto muito importante, o foco em gestão também nas propriedades, que é um fato que a gente observa, cada dia mais, a necessidade e a urgência de termos isso ampliado em todo o país. A partir de agora, eu vou mostrar, rapidamente, alguns resultados oficiais do Plano Nacional de Melhoria de Qualidade do Leite, PNQL, dados esses oficiais, publicados em 2019, nesse anuário dos programas de controle de alimentos e origem animal, na versão 5, que vocês conseguem baixar no site do MAPA. Esses dados referem-se, então, aos dados de 2018. Uai, professora, mas dado de 2018? Sim. Oficialmente, esse é o último resultado que a gente tem, e o MAPA está preparando uma plataforma que chama Observatório da Qualidade do Leite, que vai compor esse PNQL, com dados de todas as regiões, dos estados, com acessos hierárquicos diferentes para as empresas, para os fiscais, nos dando, então, uma noção mais real e, num tempo menor, vamos dizer assim, não uma vez por ano só, mas dando um acesso a toda a sociedade também, com essas, mantendo essas questões de confidencialidade, e acredito que, talvez, até agosto, a gente tenha isso disponibilizado aí no país, no próprio site do MAPA. Então, aqui, em 2018, então, foram analisados, em média, 237 mil produtores por mês, de 22 estados, o que totalizou a realização de 19.642.843 análises de composição CCS e contagem padrão em placas, antigamente conhecida aí como CBT. Como esse documento foi publicado como CBT, eu mantive no documento original a nomenclatura que foi usada. Então, rapidamente, eu gostaria de passar os dados por região de composição do leite, destacando padrões mínimos, né, de expressos em grama por 100 grama de gordura, que seria, então, 3 gramas por 100 grama de gordura, 2,9 gramas por 100 gramas no mínimo de cartelina, mínimo de 3 gramas por 100 gramas de lactose, e de extrato seco de engordurado, mínimo de 8,4 gramas por 100 gramas. Então, observando esses dados de todas as regiões, nós podemos dizer que a média aritmética dos parâmetros avaliados ao longo dos dois meses, ela esteve conforme dentro do padrão disposto aí nas IEMs. Então, nós não tivemos problemas com relação ao cumprimento desses padrões, e observamos, ao longo do ano, uma pequena variação que, muitas vezes, em algumas regiões, ocorre principalmente em setembro, outubro, até novembro, em relação à gordura e proteína. Então, aqui a gente vê os resultados da região sul, então, praticamente todos dentro do padrão. A região sudeste, a mesma coisa, voltando a chamar atenção aí para essa redução, no caso, da gordura e da proteína, nesse período que eu conheci, que desvaria de região para região, mas, normalmente, setembro até novembro, a gente observa isso em todas as regiões. Região centro-oeste, a mesma coisa também, todos os parâmetros dentro do que foi estabelecido na legislação, assim como, também, o leite analisado da região norte e da região norte, em relação aos componentes do leite, considerando a média aritmética de cada mês, nós não tivemos problema. Agora, eu vou comentar um pouquinho sobre os resultados da CCS, que vocês vão ver essa curva azul, e da CBT, essa curva laranja, também, por região. O que nós observamos aqui? Nitidamente, observamos uma variação sazonal, em relação a esses dois parâmetros, em muitas regiões, com contagens mais altas nos meses, que tem temperatura mais alta e maior precipitação por biométrica. Então, aqui na região sul, nós observamos aqui um valor mais alto de 543 mil, e um valor menor, em torno aí de 442 mil células somáticas. Em relação ao CBT, para todas as regiões, nós notamos aí, comparando com dados anteriores, de anos anteriores, que a contagem padrão em placas, antiga CBT, ela vem reduzindo de forma até muito expressiva em várias regiões. Significa que nós já estamos com leite com 100% de qualidade? Não, não estamos, e a gente tem que continuar trabalhando para reduzir mais ainda essa contagem padrão em placas, e, sobretudo, fazer um trabalho em relação à CCS, que continua ainda com valores, como vocês podem ver, ao longo do ano, com valores muito altos. Aqui nós estamos falando de médias geométricas, que é a unidade que a gente tem que usar, matemática, para expressar esses dois parâmetros de qualidade do leite. Em relação à região centro-oeste e região nordeste, nós observamos também essas oscilações, com contagens aqui baixas, contagens baixas aqui já de CPP, mas com, obviamente, necessidade de melhoria, e uma CCS com valores menores aqui, na ordem aí, com maior valor de 365 mil células, menor valor aqui, em torno de 300 mil células por ml. Na região nordeste, a gente tem também resultados que demonstram uma diminuição da contagem padrão em placas, e uma CCS oscilando aí na faixa de 300 até 402 mil células somáticas por ml. O que chama atenção são os resultados aqui da região norte, em que a gente observa uma inversão dessas curvas. Então, nós temos aqui uma média geométrica ao longo de todo ano, em que a região do mês de julho, menor do que a média... Então, isso é um ponto que chama atenção e que pode estar muito relacionado até ao... Nessa região, com rebanhos aí... Média por vaca-dia mais baixa, o que diminui também o impacto aí de vários fatores aí, que, de certa forma, impactam na questão da machete. Um outro dado que eu gostaria de trazer para vocês, refere-se aos resultados do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, esse... E aqui nós tiramos do anuário dos programas de controle de alimentos de origem animal, da versão 5 de 2019, e da versão 6 de 2020. Então, nós podemos observar, em relação à leite, que o percentual de violação... Acima, por exemplo, dos limites máximos de resíduos, foi... Esse percentual foi abaixo de um... Em 2018, de 0,74%, e em 2019, nós estamos falando também menor do que 1%, 0,96%. E quando a gente... Mais frequentemente identificados nessas violações no PNCRC, por exemplo, no período de 2014 a 2018, nós observamos aqui, nesse período, Ivermectina, que é muitas vezes usada como um antiparasitário nas fazendas, com 0,64% de violação, Aflatoxina M1, que é uma micotoxina, um contaminante, com 0,34%, e aqui aparece um vermífugo, um albendazol, com 0,14% de violação. Professora Mônica... 2019? Oi. Vou só te pedir um favor, é que seu áudio, ele está falhando um pouco. Deve ser porque a sua quantidade de dados deve estar baixa, a sua internet deve estar oscilando. Aí, se a senhora desligar a sua câmera, talvez melhore um pouco. Ok. Só fechar a sua câmera. Eu peço. Tá. Isso, perfeito. Pode voltar para a sua apresentação. Eu peço desculpas, pessoal, porque eu viajei hoje até 70 quilômetros, que eu tive problema de... A gente só tem a agradecer pela sua presença. Vem para Belo Horizonte e peço desculpas aí por isso. Mas está dando para ouvir agora? Está ótimo, está perfeito. Pode continuar. Muito obrigada. Nada. Então, em relação a 2019, a ivermectina aparece aqui de novo, com 0,67%. Muito parecido com o identificado nos quatro anos anteriores. Mas aqui nós já temos a presença de um organo fosforado, que é o clorperifós, usado também para controle de carrapato, e um anti-inflamatório não esteroide, que é o meloxan, que aparece com 0,81%. Eu quero chamar a atenção que os anti-inflamatórios também fazem parte do monitoramento do PNCRC, não é só um antimicrobiano. Os antiparasitários também fazem parte desse monitoramento e a gente precisa estar atento a isso. Então, passando agora para os desafios da produção em qualidade do leite, eu queria estar dizendo que, na verdade, nós vivemos muito grande, muito heterogêneo, e que essa heterogeneidade, ela também reflete na questão da produção de leite. Nós temos, desde fazendas no Brasil, que produzem, a exemplo das maiores fazendas do mundo todo, com muita tecnologia, até fazendas que produzem um volume menor de leite, que é, de certa forma, a fonte de renda dessas famílias, e por isso tem uma importância muito grande, mas é importante a gente trabalhar no sentido de melhorar essa produção de leite nas propriedades, estimular os produtores a investirem em tecnologia, e isso não significa aumento de custo, mas, muitas vezes, significa revisão do manejo, revisão do que está sendo feito na fazenda, garantir, por meio de programas de gestão eficientes, menor custo de produção e maior produção de leite. Um outro desafio que eu vejo é a questão da pulverização da produção de leite. Quando a gente pensa num caminhão de coleta de leite a granel, e pensa no número de fazendas que esse caminhão, muitas vezes, tem que passar para preencher o seu volume de 8 mil litros, dependendo da rota, isso é muito tempo, e isso, obviamente, vai impactar muito na qualidade do leite também que a indústria recebe. Então, é preciso, de certa forma, diminuir essa pulverização. E como que nós vamos conseguir isso? Levando conhecimento para as fazendas, estimulando os produtores, por meio da educação, a melhorar os seus indicadores. Precisamos também garantir mais profissionalização da atividade, a exemplo do que já aconteceu há muitos anos no Brasil, com a avicultura, com a suinocultura, e o leite tem que caminhar para esse lado também. Precisamos melhorar as condições de infraestrutura, de energia elétrica, as condições das estradas, isso aqui, pessoal, impacta muito na questão da qualidade do leite recebido. E nós já fizemos trabalhos na UFMG e demonstramos que, muitas vezes, o leite que é pago nas fazendas não é, não tem a mesma qualidade do leite que chega na indústria. Por quê? Em função de uma série de aspectos, e esses dois aqui, eles têm também, principalmente a estrada, tem um papel muito importante. Nós precisamos promover mais capacitação técnica, e por isso eu parabenizo também o Instituto Laticínio de Scantos, Tostes, né, que eu me recordo ainda como aluna, eu fiz curso aí no ILCT, acompanhando o professor Edson Clemente dos Santos, numa disciplina de leite aqui na UFMG, como aluna. Então, vocês imaginam, isso eu estudei na década de 80, eu estudei, entrei em 80 e formei em 84. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como que esse instituto tem importância, e por isso eu parabenizo por mais essa iniciativa e pela continuidade desse evento, mesmo na pandemia. Precisamos garantir, pessoal, um ponto muito importante, a questão do controle sanitário e da bioseguridade, né? E aqui eu queria fazer uma pergunta. Qualquer pessoa que chega, entra dentro de uma granja de suíno e uma granja de apes? Não, não entra. Lá fora, a gente não entra em qualquer fazenda de leite, chegando e vai entrando. Não, tem uma série de medidas que a gente precisa adotar para poder entrar dentro de uma fazenda leiteira lá fora. Por quê? Porque nós estamos falando de bioseguridade, muitas vezes nós podemos estar carreando essas doenças, esses patógenos, e comprometer a saúde de todo o rebanho. Quando compramos um animal e o introduzimos na fazenda sem uma quarentena, sem uma avaliação técnica, sem análise desse animal, por exemplo, para brucelose, para tuberculose, para vários patógenos da machite, nós estamos levando problemas sanitários para a fazenda. Então, precisamos evoluir muito e por isso eu coloquei esse asterisco. Precisamos falar muito sobre a questão do uso racional e responsável de antimicrobianos. Cada vez mais esse é um tema importante e nós temos aí como consequência do uso irracional e irresponsável o aumento da seleção de bactérias resistentes que não respondem aos antimicrobianos de um modo geral. Precisamos implementar mais gestão do negócio, falar de gestão, gestão à vista, mostrar ao produtor que ele precisa fazer conta. E eu costumo dizer que só controla quem monitora. Então, se eu não faço esse monitoramento, eu não consigo tornar o meu negócio mais viável. Preciso garantir também uma produção de leite sustentável. Essa é a bola da vez. O consumidor está buscando cada vez mais isso. Ele quer saber se os animais estão mantidos aí em questão de bem-estar, se a produção é sustentável. Então, nós temos que começar a falar mais sobre isso e, sem dúvida, na minha opinião, isso representa um desafio, assim como uma avaliação do Parque Industrial Brasileiro implementado. A produção vem aumentando e talvez seja interessante fazer uma avaliação de uma possível necessidade e fazer um planejamento para redimensionamento desse parque industrial. Em relação à qualidade do leite, o primeiro desafio é o diagnóstico, que muitas vezes nós não temos. Então, esse diagnóstico precisa ser feito na fazenda, na indústria e também por estado da federação. E é isso que essa plataforma do Mapa, que a gente quer que essa plataforma do Mapa nos informe. A gente precisa fazer avaliação e identificar os maiores gargalos de qualidade por georreferenciamento. E, por isso, eu posso também identificar os bolsões ali dentro de cada estado ou bacia leiteira, que tem o leite com maior teor de sólidos, que tem o leite com menor contagem bacteriana, com menor contagem de células somáticas, e dá um destino diferenciado para esse leite, para melhorar rendimento, para melhorar a competitividade da indústria, para isso nós precisamos de inteligência, e passa por isso que nós estamos comentando. Precisamos promover a educação continuada dos produtores. Isso é muito importante. Eu diria que é quase uma catequese, e a gente precisa levar essa informação. Esse é o nosso papel como educador, como professor. A gente que estudou principalmente em universidade pública, tem que cumprir esse papel. As pesquisas que são geradas, elas não podem ficar só nas bibliotecas das universidades, ou hoje, dentro dos periódicos que a gente assina, para poder ter acesso. Nós temos que levar essa informação para o campo, para as indústrias, para promover a melhoria contínua. Precisamos garantir que o leite recebido na fazenda tenha a mesma qualidade do que chega na indústria. E nós vimos, por meio de uma tese de doutorado, e de uma dissertação de mestrado, que muitas vezes isso não acontece. Nesse trajeto, que inclui o elo do transporte, esse é um ponto que nós precisamos trabalhar muito ainda. Precisamos estimar a causa raiz do problema, na fazenda, no transporte, na indústria, linkar esses problemas, linkar as causas para exatamente usar, por meio de modelos preditivos, estabelecer medidas de controle e de prevenção de problemas. E, em relação aos parâmetros de qualidade do leite, priorizar ações para a melhoria de sólidos do leite, e também para o controle de mastite. O Brasil, durante muito tempo, selecionou o volume, e o que a gente observa? Observa que isso foi importante naquela época, mas hoje nós estamos falando de um mundo muito competitivo, e nós precisamos garantir um aumento desses sólidos, assim como garantir o controle da mastite. A partir de agora, então, eu tomei a liberdade de comentar mais sobre um problema que, na minha opinião, é sério, porque a CCS média, ao longo dos anos, desde o início de 2002, ela vem se mantendo em uma faixa de 450 a 500 mil células por ml, em muitas regiões, apresentando também um aumento em algumas regiões e bacias leiteiras. Desculpa. Nós temos também, pessoal, ainda uma alta frequência de patógenos primários, como o Streptococcus agalacti e o Staphylococcus aulus. Só para a gente ter uma ideia, em relação ao Streptococcus agalacti, o Canadá erradicou essa bactéria dos seus rebanhos leiteiros na década de 90, por volta de 95. Vários outros países da Europa, os próprios Estados Unidos também, conseguiram erradicar essa bactéria. E ela ainda está muito presente nos rebanhos brasileiros, assim como o Staphylococcus aulus. Desculpa. E nós estamos falando de dois patógenos muito contagiosos, que aumentam, no caso do Streptococcus agalacti, aumenta muito a CCS do leite do tanque, para mais de um milhão, aumenta também a CPP do leite do tanque, para mais de um milhão, e do Staphylococcus agalacti, que tende também a ficar numa situação de um quadro de machismo crônica na fazenda, então, se mantendo aí no rebanho por longos períodos e causando prejuízos muito sérios. Outro ponto que justifica por que nós escolhemos a machismo, para poder comentar mais aqui, porque, como a forma mais importante, que causa mais prejuízo, é a forma subclínica, ela não é aparente, o produtor não percebe, e muitas vezes não monitora, não faz análise, ele acaba sendo negligenciado em muitas propriedades e também por muitas indústrias. Então, vem duas perguntas. Será que nós sabemos qual é o real impacto desse problema no Brasil? Estão-se realmente atentos para essa questão da machismo? O que ela carreta? Não só em fazenda, mas também em indústrias. E por que o controle da machismo é um dos maiores desafios relacionados à qualidade do leite? Como eu disse, a forma da machismo que causa mais prejuízo, porque ela está ligada muito à redução na produção de leite, é a subclínica. Então, ela é inaparente, o produtor não percebe, e nós precisamos começar a falar mais sobre o controle, um programa nacional de controle de machismo no Brasil, a exemplo do que já aconteceu em vários países do mundo. E por que isso? Porque nós sabemos que ela causa prejuízos muito representativos na atividade leiteira, não só na fazenda. Ela é a principal causa de prejuízo na atividade leiteira. E na fazenda, ela diminui a produção, a qualidade, a renda do produtor, e essa alteração da qualidade, ela tem um impacto direto dos efeitos no processamento tecnológico e na qualidade do leite e derivados. E a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que a produção, ela diminui a produção, diminui a bonificação quando o produtor entrega esse leite para uma indústria que paga por qualidade, ela acarreta um descarte de leite muito grande que leva um prejuízo para o produtor, mas também para a indústria, porque há um custo muito alto, inclusive, de incineração desse resíduo de leite aí com antibiótico. Então, tem um impacto ambiental também muito sério, por isso, esse resíduo tem que ser tratado. Altera a composição do leite, com isso, altera o rendimento, diminui a competitividade das indústrias, afeta, de certa forma a fidelização à marca, porque você muitas vezes não consegue produzir derivados lácteos padronizados com o mesmo padrão de qualidade, afeta e diminui a vida de prateleira dos produtos, afeta a questão do sabor e aroma, do flavor dos produtos, e, obviamente, isso tudo representa o quê? Perdas. Então, na produção de leite, nós podemos dizer que o problema começa na produção primária, começa na fazenda, e eu gostaria de mostrar esse trabalho de Gonçalves, et al, de 2018, publicado no Journal of Dead Science, em que eles estudaram, então, as perdas na produção de leite associadas com células somáticas, paridade e estágio de lactação, aqui, no caso, mastite subclínica. Então, nesse estudo inicial, eles trabalharam com 243 propriedades, 31.692 vacas, e um total de dados, aí, de 232.937 registros. Eles avaliaram a CCS, o dia, o número de dias em lactação, dividiram a lactação em três períodos, início, 5 a 19 dias, meio, 110 a 124, e final, 289 a 304, e compararam isso, também, com a questão do número de partes, da paridade. Então, aqui nós temos as colunas, aqui as barras, que representam animais de primeira cria, segunda cria e terceira cria, e as linhas, aqui representa a perda na produção de leite por quilo, vaca-dia, aqui as colunas, e as linhas representam a diminuição percentual na produção de leite. Eles separaram, então, quatro faixas de contagem de células somáticas, 200 mil, 400 mil, 500 mil, 750 mil. E o que eles observaram? Em todas as faixas, eles notaram que, à medida que aumenta o número de partos, a perda na produção de leite aumenta. Dentro de cada limite de CCS, por exemplo, 200 mil, passou de 2,2 para 4 quilos aqui por vaca-dia, e vamos pegar o extremo, 750 mil células, no caso de primíparas, 3,1 quilos por vaca-dia de perda, 5,9 na segunda cria, e 6,1 na terceira cria aqui. Em relação aos percentuais, a mesma coisa. Então, se nós pegarmos aqui essa linha escura que representa os animais de primeira cria, com 200 mil células, nós podemos ver 6,5% de redução de perda na produção de leite. No animal de terceira cria, com 200 mil células, nós estamos falando de 9%. Agora, vamos pegar o extremo. No animal de primeira cria, essa linha escura, nós estamos falando de uma perda de 9% de produção de leite. Com duas crias, 12,6%, e vejam bem, pessoal, com três crias, 14% de redução na produção de leite. Um outro estudo, também, muito interessante, foi feito aqui por Martins e colaboradores em 2020, e nesse estudo, eles avaliaram o patógeno envolvido nos casos de mastite crônica e a relação com a redução na produção de leite. Então, eles utilizaram 388 vacas holandesas para dividir esses animais. 119 eram sadias e foram classificadas como sadias aquelas que tinham contagem de células somáticas menor ou igual a 200 mil e que eram negativas na terceira cultura. Eles fizeram três culturas intervaladas de duas semanas. Então, pegaram 78 vacas com infecção intramamária não crônica, que significou uma contagem de células somáticas acima de 200 mil, foram 78 vacas, e pegaram 134 vacas com mastite crônica positiva na cultura. Qual que foi o critério? Pelo menos dois resultados de três de contagem de células somáticas acima de 200 mil células somáticas e, obviamente, com a identificação do patógeno. Houve ainda a identificação de 57 animais aqui com infecção crônica, porém negativas na cultura. O que os resultados desse trabalho nos mostraram? Eles calcularam a perda, a redução na produção de leite pela diferença da produção de vacas sadias por vacas infectadas. Então, essa barrinha cinza aqui, que vocês estão vendo, ela representa a redução na produção de leite. Então, vamos lá. O Streptococcus uberis, ele foi responsável por uma diminuição de 6,4 quilos por vaca dia. O Streptococcus desgalacti, uma redução de 6,74 quilos vaca dia. Os Streptococcus like bacteria, que eles falam que incluem Streptococcus, Lactococcus, Enterococcus e Aerococcus. Vejam bem, 11,8% de redução na produção. O Streptococcus aureus, 5,85 quilos por vaca dia de redução na produção de leite. E aqui, outra bactéria extremamente contagiosa, muito frequente, que eu comentei lá atrás, o Streptococcus agalati. Olha essa diferença na produção de leite, 9,1 quilos por vaca dia. Tivemos ainda os Staphylococcus não-aureus, antigamente conhecidos como Staphylococcus coagulase negativo, com uma redução de 6,38 quilos por vaca dia, e o Corine e Bactérium, sem uma redução significativa. Ou seja, mostrando que esses patógenos, eles impactam na produção de leite de forma diferente. Uns vão reduzir mais essa produção do que outros, e isso a gente precisa levar em conta ao estabelecer os controles na fazenda. Então, de um modo geral, vacas com mastite crônica, positivas na cultura, elas apresentaram uma redução de pelo menos 24,5% na produção de leite e de 22,4% de sólidos totais. Muito representativo isso. E em relação aos efeitos da mastite nos constituintes do leite, nós podemos dizer que eles são variáveis, não há muito consenso na literatura para todos os parâmetros, mas os autores eles são unânimes em descrever mudanças importantes em componentes como proteínas do soro, sódio, lactose, gordura, minerais, caseínas e enzimas. E como que isso acontece? Por que que ocorre isso? Ocorre em função da multiplicação dessas bactérias que estão associadas à mastite na glândula mamária, levando a danos nas células epiteliais secretoras, além também de danos produzidos pelas toxinas produzidas e liberadas por esses micro-organismos. Um outro fator que leva também, que explica essas alterações, refere-se ao aumento da permeabilidade vascular, fazendo com que vários componentes do sangue passem para o leite, alterando essa composição. Num trabalho muito clássico do Conselho Nacional de Mastite de 1987, nós podemos ver redução, por exemplo, de sólidos não gordurados em leite com alta CCS, redução de gordura, de lactose, de proteína total, de caseína total, de potássio e de cálcio. E, por outro lado, nós temos um aumento das proteínas do soro, da albumina também, que é uma proteína do soro, e do sódio e do cloreto. Então, nós temos aumento de alguns componentes e diminuição de outros componentes. E será que os patógenos da mastite, eles alteram os constituintes de forma similar? Nós podemos dizer, por meio desse trabalho de Malek, dos Reis e colaboradores em 2013, que estudaram os efeitos da CCS e dos patógenos relacionados a mastite sobre composição de leite G, nós podemos dizer que eles atuam de forma diferente. Então, eles trabalharam com leite de 221 vacas de três rebanhos, totalizando 3.202 quartos, e observaram que o corinibactério reduziu o teor de sólidos totais em 0,16% e o estreptococcus reduziu esse teor de sólidos totais em 0,35%. A redução de sólidos não gordurosos foi associada à infecção intramamária por estaflococcus aureus, estaflococcus não aureus e estreptococcus. Em relação à lactose, nos quartos sadios, os autores observaram um teor de 4,66% e verificaram que o corinibactério ele diminuiu essa lactose, mas o estaflococcus aureus, estaflococcus não aureus e estreptococcus não promoveram alteração significativa nesse componente. Em relação à gordura, nós não tivemos redução significativa pelo estaflococcus não aureus, estreptococcus e corinibactério. E em relação à proteína, o estaflococcus aureus, embora tenha apresentado uma discreta redução, o corinibactério tenha apresentado um discreto aumento, na verdade, não houve uma alteração significativa desse componente do leite. Então, nós tivemos redução de lactose, sólidos desengordurados e totais, sem alteração para a proteína e um dado interessante, cada aumento de 100 mil células somáticas reduziu a lactose e os sólidos não gordurosos em 0,02%. Então, isso acaba impactando na glândula mamária, acaba impactando também no processamento tecnológico. Segundo esses dois autores, Taluk e Armed, em 2017, as células somáticas são fontes de proteínas endógenas e enzimas. Após a lise dessas células, nós temos, então, uma liberação de lipases, oxidases, catalase e lactoteroxidase, glicosidades, como a lisozima, proteases, como a elastase, colagenase, catepsina, B, C, D e G, que são importantes e que contribuem para a hidrólise da caseína, todas essas enzimas são liberadas para o leite. E aí, nós temos uma série de problemas. Uma outra enzima muito importante, eu diria que a mais importante, uma enzima proteolítica, a plasmina, ela é uma proteínase serina, alcalina, ela tem uma resistência térmica muito pronunciada, por exemplo, o tratamento de pasteurização a 72 graus por 15 segundos não inativa essa enzima, o tratamento a 138 graus por 2 segundos só inativa 20 a 40%, e o que vai inativar mesmo é um tratamento térmico acima de 147 graus. Então, ela é composta, ela faz parte de um sistema complexo formado pelos hemogênios, plasminogênios, ativadores de plasminogênios, inibidores de plasmina e de ativadores de plasminogênios. Então, essa enzima plasmina, ela está presente no leite de vaca sadiza e com machite. E o que que acontece? No caso da machite, nós temos, existe um balanço ativação e inibição, mas no caso da machite, há um favorecimento dessa ativação. E a consequência disso é o surgimento de alterações sensoriais e tecnológicas que culminam com perdas econômicas para os produtos acabados, representando mais prejuízo. Então, as consequências diretas da machite sobre os componentes do leite, elas estão ligadas diretamente aos efeitos ou defeitos tecnológicos. Então, no caso do leite cru, nós podemos ter desenvolvimento de ranço, menor estabilidade térmica das proteínas do soro, no leite pasteurizado, diminuição da qualidade do fleivo e podemos ter também uma diminuição da vida de prateleira, no leite concentrado e recombinado, instabilidade, na manteiga, nós temos perda de gordura e de caseína no leiteiro, diminuição do rendimento industrial, perda de aroma e de sabor, maior tempo de bateção que leva também a mais prejuízo, inibição da produção do diacetil e no queijo, nós temos uma menor atividade das culturas láticas, por exemplo, os ácidos graxos livres, eles são inibitórios para essas culturas láticas, nós temos um aumento do tempo de coagulação e diminuição da firmeza do coágulo, como foi mostrado por Leitner e colaboradores em 2006. Então, o que eles fizeram? Eles trabalharam com leite de vacas sadias, não infectadas, fizeram queijo e trabalharam também com leite de vacas, com infecção por estreptococcus desgalacti, estaflococcus aureus e estaflococcus promogenes. Observaram o tempo de coagulação em segundos e a firmeza do coágulo, 20 minutos e 30 minutos após a adição da renina. O que que eles observaram? Eles observaram que quando esse leite contendo, proveniente de vacas com machique subclínica causada por esses micro-organismos, houve um aumento do tempo de coagulação, sendo maior no caso do estreptococcus desgalacti, seguido do estaflococcus cromogenes e do estaflococcus aureus. Em relação à firmeza, nos dois momentos, 20 e 30 minutos, eles observaram uma diminuição dessa firmeza, diminuição significativa também, sendo menor no caso do leite infectado, do leite de vacas infectadas pelo estreptococcus desgalacti, seguido do estaflococcus aureus e do estaflococcus cromogenes. Então, mostrando que esses patógenos, eles alteram também de forma diferenciada algumas características importantes tecnológicas aí. E a consequência disso? Perdas, né? Devido à lipólise, aumento de ácidos graxos livres, ocorrência de ranço lipolítico ou hidrolítico, menor vida de prateleira, inibição de bactérias láticas, porque esses ácidos graxos são inibitórios para essas bactérias, menor estabilidade, desenvolvimento de off-flavor, proteólise, aumento de sódio do pH e do cloreto, que, obviamente, vão interferir nesse tempo de coagulação, aumentando o custo de trabalho, piorando o rendimento e levando esses queijos aí a maior umidade e pior qualidade. Então, no processamento tecnológico, nós temos efeitos também. Nos leites fluidos, por exemplo, começando pelo leite pasteurizado, os resultados, embora conflitantes, alguns autores têm mostrado um efeito negativo do leite com alta CCS no beneficiamento desse produto. Então, o Má, por exemplo, em 2000, e colaboradores em 2000, demonstraram pior qualidade e menor vida de prateleira do leite pasteurizado quando ele era beneficiado com leite com CCS mais alto. Observaram também maior taxa de ácidos graxos livres, mais proteólicos, quando esse leite tinha, era estocado sob refrigeração, com também CCS mais alto. E em relação à parte sensorial, o leite com baixa CCS, eles observaram que esse leite apresentou qualidade satisfatória até 21 dias depois de beneficiado, enquanto que o leite com alta CCS apresentou problemas de ranço, amargor e a distringência. Em relação ao leite UAT, o aumento da CCS aumenta o risco de defeito de gelificação, sabor amargo, ranço e também pode estar associado a problema de sedimentação. teve um estudo feito por Aldish em 1996, em que eles avaliaram o efeito da CCS sobre a qualidade do leite UAT submetido a um tratamento de 140 graus por 4 segundos e eles trabalharam com rebanhos com baixa e com alta CCS no início e no final da lactação. Estratificaram essa CCS então, de acordo com a fase início e final e aqui caracterizado como baixa início, 121 mil células, baixa no final 252 mil células, alta no início 687 mil células e alta no final quase 1 milhão e 500 mil células. Produzir esse leite estocaram a 20 graus por 9 meses. O que eles observaram? No início da lactação baixa CCS e alta CCS aumentaram a viscosidade quatro meses depois e a gelificação foi mais rápida do que no leite no final da lactação também independentemente da CCS. No leite com alta CCS no início e no final eles observaram também gelificação mais rápida e uma taxa de proteólise maior no leite com alta CCS no final da lactação seguida então da alta CCS no início da lactação. Então, embora eles não tenham conseguido estabelecer uma relação direta entre o tempo de proteólise e gelificação em relação a CCS porque outros fatores interferem alguns dados importantes foram demonstrados de defeitos. Em relação aos queijos os efeitos gerais da alta CCS estão relacionados ao uso de leite com menor teor de caseína e de gordura que vão ter reflexo no rendimento industrial no desenvolvimento de off flavor na pior qualidade sensorial e no maior teor de umidade na maioria dos queijos. Então, esse autor Aldish e colaboradores em 1996 eles demonstraram defeitos no corpo e na textura de queijos ranço lipolítico oxidativo associado a alta CCS em queijo cheddar defeitos de flavor e de textura em queijos mussarela prato e outros queijos e mais lipólise e também proteólise. Outro dado importante aqui é apontado aqui no estudo de Vieira em 2010 demonstrou que quando se utiliza leite com CCS mais alta o rendimento na produção de queijo minas frescal é menor. Então, com uma CCS acima de 750 mil foram produzidos 9,31 quilos de queijo para cada 100 quilos de leite enquanto que com uma CCS mais baixa de 100 a 250 mil eles obtiveram aí uma produção de 10,76 quilos de queijo para cada 100 quilos de leite mostrando então uma importância desse aspecto. Aqui eu já mostrei naquele estudo de leite lá atrás mostrando que esses micro-organismos de forma diferenciada eles vão afetar o tempo de coagulação aumentando esse tempo e diminuindo a firmeza do coágulo mostrando então mais uma vez a importância desse dado. Um outro estudo aqui de Rainal Luttovac e colaboradores em 2007 eles avaliaram a relação entre CCS do leite e tempo de coagulação utilizaram o leite com 500 mil células e verificaram maior tempo de coagulação menor firmeza do coágulo menor rendimento. Em relação ao pH eles observaram que o fato de estarem com leite com maior pH também isso levou a problemas na coagulação e o leite com mais de 400 mil células usado na fabricação de queijos aumentou o tempo de duas a quatro horas de coagulação e gerou uma produção menor também. Aqui nós fizemos um trabalho na escola foi uma tese de doutorado em que a gente selecionou rotas que nós chamamos de coleta seletiva e rotas com coleta tradicional. Essa coleta seletiva nós fixamos a CCS e a CPP selecionando as fazendas que tinham aquele histórico de CBT na época menor do que 100 mil e CCS menor do que 400 mil e a rota tradicional era aquela que a indústria já fazia com base em distância volume de leite etc. A CBT média no outono ela diferiu significativamente do leite da coleta tradicional em relação a seletiva sendo menor na seletiva no outono também nós observamos diferenças significativas vejam bem 912 mil células na coleta tradicional e 309 mil células no leite da coleta seletiva e o que que isso impactou em termos de rendimento nós tivemos um aumento de 3,04 a 4,11% de aumento no rendimento de queijo no outono e de 3,11% a 3,72% na primavera então essa CCS ela foi muito importante teve um efeito importante no rendimento de queijos e o menor rendimento foi observado quando o queijo era produzido em escala piloto em laboratório com uma CCS mais alta o impacto então sobre os leites fermentados na verdade é um pouco não existe muito consenso também mas esse dado de Fernandes aqui mostra que quando se utiliza um leite com CCS mais alta como no estudo dele 1,943,000 a maior liberação de ácidos graxos livres de cadeia curta principalmente mais viscosidade e mais lipólise um outro estudo aqui de Lema Arechal esse trabalho muito bom de 2011 eles citam então que a CCS teve pouco impacto no processamento tecnológico de iogurtes mas um outro estudo de Vivar Quintana demonstrou então a ocorrência de sabores estranhos quando se utilizava leite acima de um milhão de células por ml há citação também de aumento de proteólico diminuição de pH mais viscosidade por exemplo quando o iogurte ele é produzido com leite com 400 mil células mais acho graxo de cadeia curta acho graxo livre com CCS por exemplo de um milhão 150 mil conforme dados de Rachana e PAP em 1992 então para finalizar eu gostaria de dizer que o que esperar da produção e da qualidade do leite no Brasil como eu disse nós já tivemos muitos avanços mas temos um caminho longo ainda a percorrer e que é possível melhorar em tempo eu diria um tempo curto e até médio se houver um olhar diferenciado para isso então os desafios a serem vencidos incluem a gestão do negócio mais profissionalização da atividade é exemplo do que já aconteceu com outras cadeias produtivas que incluem principalmente a agricultura e a suinocultura capacitação de mão de obra nós precisamos de capacitar as pessoas que estão no campo as pessoas que vão fazer a sucessão nas fazendas e precisamos ter e garantir uma qualidade mais homogênea do leite com mais sólidos e também com a CCS mais baixa consequência de um controle de machite bem feito então cabe aqui uma reflexão na minha opinião que eu gostaria de trazer para todos nós não temos noção dos prejuízos que a machite causa principalmente na questão do processamento tecnológico mas certamente esses prejuízos eles são muito maiores do que por exemplo o custo de implantação no programa nacional de controle da machite é preciso refletir sobre isso adotar ações necessárias que passam por um diagnóstico por monitoramento por revisão das práticas mais uma vez só controla quem monitora e aqui eu quero deixar um link aí para a professora Cristina Moskin que vai fazer uma palestra no dia 15 sobre a questão do da parte de regulatórios que diz respeito a dois pontos importantes aí os produtos chamados aí de plant-based nós não somos contra esses produtos somos a favor da inovação mas é importante cumprir o que está previsto aí no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e também cumprir tudo o que está previsto aí na legislação do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento não dá para chamar de queijo de por exemplo de amêndoa não dá para chamar de queijo não dá para chamar desculpa leite de soja leite de coco leite de ervilha que até é difícil para ser ordenhado e um outro ponto importante também que é o projeto de lei que inclusive hoje está tendo uma audiência pública que trata que é o projeto de lei 1293 que trata dos programas de autocontrole extremamente importantes muito bem-vindo mas que requer também uma avaliação de todo o setor produtivo eu queria então agradecer muito e terminar a minha apresentação aqui dizendo que o futuro da qualidade do leite depende do nosso olhar e da gestão de pessoas de processos e de dados uma atitude pode mudar uma história uma atitude pode fazer com que esses desafios que nós elencamos aqui sejam vencidos e para isso mais do que nunca a educação ela tem que estar em primeiro lugar muito obrigada a todos aí eu coloco aqui o meu contato meu e-mail para quem tiver alguma dúvida e alguma pergunta obrigada professora Mônica nós só temos agradecer pela sua excelente palestra obrigada desculpa o tempo Valdiane como eu te falei de forma alguma se pudéssemos seria um congresso só Mônica Cerqueira mas infelizmente tiveram três perguntas eu anotei aqui depois eu vou pegar o nome dos palestrantes ou dos os cursistas e vou encaminhar para o nome da senhora até já mandei lá no grupo que a gente tem mas eu quero agradecer imensamente porque eu sei todo o esforço que houve de ontem para hoje para a senhora conseguir estar aqui para falar para a gente foi muito bom foi maravilhoso quero agradecer também a Capilab principalmente a Leire por ter feito convite por se esforçar pelo apoio que ela está dando não só para para a semana mas por todo o evento e está nos ajudando e muito obrigada a senhora é sempre muito bem-vinda na nossa instituição agradeço muito Valdiane e fica essa mensagem a gente precisa trabalhar mais a questão da machismo fazendo muito obrigada muito obrigada também professora um abraço gente tchau tchau vou deixar o meu aqui e aí Obrigado.